Felicidade, muitos anos de vida, hoje é dia de bela, é dia de nossa calma, o ar além da doer, tua salva de mar, eu agradeço a você, essa data querida, muitas vezes, Felicidade, muitos anos de vida, chegou a hora de apagar a avenida, vamos cantar aquela música, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário, Reface, Reface. Boa tarde. Inscreva-se. Oh, sha �って Speaker, how winds ang Floyd, how winds ang so, Ele sempre vai querer A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais A beleza dela sempre do rodar O vovô foi passado batalha A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais A perda de você O vovô foi passado batalha Oh Lula. Não. Não mata esse vergonha. Não. Eu não sou o marro. Eu não sou o marro. Não. Não mata esse vergonha não. Você não é doido.